E um serralheiro morreu hoje ao sofrer um acidente de trabalho em Campinas. O acidente aconteceu no galpão de uma loja de importados que fica na esquina das ruas Onestino Guimarães e José Bonifácio, em Campinas. Segundo testemunhas, um serralheiro que prestava serviço teria caído de uma escada e uma placa de metal caiu sobre ele, causando traumatismo crâniano. Os bombeiros foram chamados para socorrer o serralheiro, mas o homem de 61 anos já estava sem vida. A perícia técnica vai analisar as causas do acidente e identificar se o homem usava os equipamentos de segurança necessários. De acordo com um parente que preferiu não gravar entrevista, o serralheiro era bastante conhecido aqui na região. Ele também morava no bairro de Campinas e prestava serviços em várias lojas do setor. No momento do acidente, ele estaria na companhia de um filho.